Olá, seja muito bem-vindo ao Câmara Debate, nosso assunto é o orçamento de 2021, mais especificamente a proposta orçamentária que chegou ao Congresso essa semana. A primeira proposta orçamentária elaborada e que chega sob vigência completa do teto de gastos da Emenda Constitucional 95 e a primeira proposta orçamentária também que chega ao Congresso sem que esteja instalada a comissão mista de orçamento, a primeira desde a Constituição de 88, é bom, deixemos muito claro. E todas essas peculiaridades, obviamente, têm relação com a pandemia, as restrições que são feitas do ponto de vista operacional. Para você ter uma ideia, é bem comum que um representante do governo vá pessoalmente ao Congresso, demonstração de respeito, até para facilitar o diálogo, entregar pessoalmente. Este ano tinha uma plaquinha lá na porta dizendo que qualquer proposta só deve ser entregue por via eletrônica. Para a gente detalhar bem, entender o que está em jogo nessa proposta orçamentária do ano que vem, para depois de tudo que estamos vivendo. Nós convidamos o deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, que é vice-líder do governo no Congresso, é líder do governo na comissão mista de orçamento, que não está instalada. E, como o nosso outro convidado, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que até esses dias era vice-líder da bancada petista, ambos têm uma vasta experiência, uma grande experiência em tratar de matéria orçamentária, sabem, como poucos, como funciona ali, por exemplo, a comissão mista de orçamento, o que precisa ser feito para garantir o melhor do gasto, diante também de algum equilíbrio fiscal, que é o que todos perseguem. Agora, uma das grandes questões é até que ponto se deve lutar pelo equilíbrio fiscal nessa situação completamente diferente que a gente está vivendo, e a gente vai tratar disso daqui a pouco. Vou começar cumprimentando e já passando a palavra para o deputado Cláudio Cajado, para que dê um panorama geral do que achou dessa proposta orçamentária, que vem recuada em algumas das pastas mais importantes, está o exemplo da saúde, justamente em razão das imposições do teto de gás. Boa tarde, Lincoln, Macario, prazer falar com você aqui no estado da Bahia, quero dar meu abraço especial ao deputado Reginaldo Lopes, quando junta aí a Bahia com Minas, dá chocolate com leite, então não tem como dar errado. Então, Reginaldo, meu abraço a você e a todos os nossos internautas e telespectadores através desse debate remoto. Fazendo só uma correção, Lincoln, eu estou hoje no progressista. Eu fui durante 30 anos democrata, mas na última eleição eu mudei de partido e fui para o PP. Então, de fato, como você abordou, nós temos hoje um orçamento extremamente restrito do ponto de vista de podermos utilizar aquele gap que existia entre a proposta original e o teto de gasto. No ano passado ficou algo em torno de 2 bi, alguma coisa, quase 3 bilhões e esse ano o governo já utilizou toda essa diferença, utilizando, portanto, todos os limites do teto de gasto. E, com isso, o orçamento é completamente finito. Então, nós vamos ter que partir de uma conta total para mexer no meio dessas contas, aonde a discussão no orçamento, em especial na comissão de orçamento, que é onde o debate se traduz de forma muito mais ampla e permanente, para depois no plenário do Congresso Nacional. Com isso, qualquer alteração que tiver de ser feita na peça original, nós vamos ter que encontrar a fonte de receita. Por exemplo, fala-se aí que o salário mínimo ficou num valor um pouco em relação ao que poderia ter sido 1.067. Tudo bem, vamos aumentar o salário mínimo, mas vamos ter que tirar de outras fontes. A questão, por exemplo, do Bolsa Família. Nós aumentamos, mas se for aumentar mais ainda, tem que tirar, achar a fonte. Com isso, nós temos que estabelecer dois princípios. Primeiro, se permaneceremos com o teto de gasto. Se a decisão é permanecer com o teto de gasto, como é o que ocorre hoje, então nós temos que trabalhar com as ferramentas que nós dispomos. E o que nós dispomos hoje é de um orçamento que tem um limite. Em cima disso, qualquer despesa adicional, seja de um programa, seja de uma ação, ela terá que encontrar a anulação correspondente em outro programa ou outra ação. E, para isso, nós temos que discutir quais são as prioridades. O governo fez isso. O governo alencou as prioridades dela. O que está fora hoje é, por exemplo, os vetos que serão votados. Se algum desses vetos caírem e tiver repercussão, como, por exemplo, as desonerações, nós vamos ter que encontrar recursos para alocar dentro da caída de um veto, por exemplo, da derrubada de um veto, aonde nós tiraremos recursos. Como também está fora o Renda Brasil. Nós estamos discutindo essas questões porque, em pouco tempo, nós receberemos uma modificação da LDO, uma modificação, uma correção da LDO. Isso já foi previsto, inclusive, que o governo vai mandar uma correção aditiva à LDO, corrigindo determinados pontos. Ao se corrigir a LDO, também espera-se uma proposta de correção da lei orçamentária. Portanto, nós recebemos, nesse primeiro momento, essa PELOA, como a gente chama, projeto de lei do orçamento da União anual. E vamos, num segundo momento, após o envio da peça corretiva da LDO, também receber a peça corretiva da PELOA. O que significa que recursos como esse do Renda Brasil, que eu citei, deverão ser enviados nessa correção que será feita pelo governo e que nós já estabelecemos como critério de lei também. Perfeito. Deputado Cláudio Cajardo, me desculpe, está anotado certo, está no crédito certo, mas é o costume de ser o tanto tempo no democrático. É a mesma coisa. Correção PP da Bahia. Deputado Reginaldo Lopes, passo a palavra para o senhor e vou nesse mesmo caminho que a gente adotou aqui, nessa primeira fala. porque o orçamento acabou chegando no último dia que ele estava previsto, o último dia do prazo legal para chegar, justamente porque o governo estava naquela decisão de manda ou não o Renda Brasil. O fato é que o orçamento que mais cresceu nos ministérios foi o da cidadania. Muita gente pensou que podia ser por causa do Renda Brasil, não foi. É por causa da previsão de que se gaste muito mais no Bolsa Família, se ele não for alterado, em razão dos desempregados, da pandemia, etc. Inclusive, uma previsão de aumentar em 2 milhões o número de famílias atendidas pelo Bolsa Família, o que gerou, por exemplo, essa redução de 22% no dinheiro destinado para a saúde, que é o segundo maior gasto, minto, é o terceiro maior gasto, porque nós temos 48% do gasto em benefícios previdenciários, depois a educação com aproximadamente 140 bilhões e depois a saúde, com 130 bilhões, perdeu bastante, cerca de 22 bilhões a menos do que o ano corrente que a gente está. Como é que o senhor vê aí toda essa salada de números e o que o Congresso deve fazer com eles a partir da chegada da proposta orçamentária? Quero cumprimentá-lo, Niko Macari, obrigado pela oportunidade, também o Claudio Cajado, que já é um parlamentar colega a várias legislaturas, ele tem uma legislatura mais do que a minha, mas sempre um grande amigo, dialogando sempre e é um profundo conhecedor do orçamento. Olha, o Cajado apontou o caminho, a minha avaliação, o governo, ele terá que encontrar uma solução porque o momento exigirá mais recursos, na minha opinião, na área da educação e saúde, e uma outra área que é a transferência de renda. Até dezembro o governo tem o decreto orçamentário, o orçamento extraordinário, está propondo a prorrogação do programa por mais quatro meses, eu sou favorável de uma prorrogação no valor de R$ 600, ele está propondo R$ 300, mas o que nos preocupa, de fato, na minha opinião, é que para o ano de 2021, sequer tem uma previsão no aumento do Bolsa Família, porque o valor que reajustou o orçamento de 2020 para 2021 são as famílias já incorporadas no ano de 2020, com o início da pandemia. Portanto, o governo terá que encontrar um espaço para criar ou para ampliar o programa de transferência de renda do Bolsa Família, porque seria uma irresponsabilidade, na minha opinião, deixar a ampla maioria dos trabalhadores informais, a ampla maioria dos trabalhadores que continuarão desempregados no início de 2021, sem nenhuma previsão de programa de transferência de renda, até porque a economia não vai se recuperar no período de curto prazo. Então, se não há mais margem dentro da emenda constitucional de teto de gastos, o que imagina é que o governo talvez trabalhe com a possibilidade de ter um decreto de calamidade em 2021. Qual será o caminho? Onde ele vai encontrar cortes em despesas para criar o chamado Renda Brasil? Então, eu estou super preocupado, sem falar da saúde e da educação, porque a própria educação, nas universidades federais, nos institutos federais, um corte de 8% da despesa de institucionais, essas instituições já promoveu todos os ajustes possíveis e quase impossíveis. Não tem como mais manter o funcionamento das instituições de ensino federal no Brasil sem um aporte de recurso, no mínimo, igual ao 2020. Na saúde também é muito preocupante, porque na saúde nós vamos herdar aí uma despesa, uma demanda, melhor dizendo, reprimida na área de doenças crônicas, na área das cirurgias eletivas, que exige, no mínimo, o que foi investido em 2020. Tem um corte não só das despesas extraordinárias de 2020 por causa do Covid, mas também tem um corte de R$ 7 bilhões comparado com o orçamento de 2020, orçamento ordinário, não extraordinário. Então, eu estou super preocupado. Eu acho que pode levar aí um colapso no funcionamento dos serviços públicos nessas áreas. portanto, eu imagino que o governo precisaria, além de pensar uma flexibilização na emenda constitucional 95, na área da saúde e educação, e também para programas de transferência de renda, eu acho que são as três áreas mais importantes, o governo tem que pensar saídas para buscar o ajuste fiscal, a sustentabilidade fiscal. Eu, como economista, defendo a sustentabilidade fiscal. Agora, vamos debater de forma bem transparente e aberta que é impossível encontrar esta sustentabilidade só pelo lado das despesas. Eu acho que chegou a hora de tributar também os super-ricos. Eu acho que nós vamos mudar o sistema tributário brasileiro. Não dá mais para o sistema tributário brasileiro ter aí uma isenção fiscal, tributária e creditícia na casa de quase R$ 400 bilhões por ano. É impossível também o Brasil continuar cobrando imposto só dos consumidores, porque da arrecadação do Estado brasileiro, dos três entes federados, 50,6% desses impostos saem dos consumidores. Não é impostos da base tributária renda, da base tributária patrimônio, é do consumo, é do imposto indireto. Isso prejudica muito uma economia que 80% dela, o PIB, é dependente do consumo de famílias. Então, você tem, além da não valorização do ganho real de salário mínimo, que 80% ganham até dois salários mínimos, você ainda tem um ataque na tributação indireta, porque o Brasil fez a opção de tributar indiretamente. E o ministro Paulo Guedes, o primeiro proposta de reforma tributária que ele encaminha para a Câmara é ampliar o imposto sobre consumo, sobre bens e serviços, aumentando aí para 12% essa carga tributária. Então, na minha opinião, eu acho que é um erro do governo, falta o governo ter um lado, uma posição, enfrentar os super ricos, enfrentar a regressividade do nosso sistema tributário e cobrar imposto sobre altas rendas e patrimônio. Como, por exemplo, imposto sobre os lucros e dividendos, que são R$ 400 bilhões não tributados dos super ricos, de R$ 2,1 milhões de brasileiros e brasileiros, que não recebem salário, recebem lucros e dividendos. E também, regulamentar o que já está previsto na Constituição Cidadã de 1988, o imposto sobre grandes fortunas. Então, nós vamos ter que mexer pelo lado do sistema tributário, das receitas, e encontrar uma saída, ou seja, para incorporar novas despesas, via, na minha opinião, a fertilização da PEC, do controle de teto de gastos. Deputado Cláudio Cajado, vou pegar essa deixa trazida pelo deputado Reginaldo Lopes, porque o próprio ministro Paulo Guedes já falou várias vezes, já verbalizou desde o ano passado, que existe uma injustiça tributária, que existe, que é preciso, por exemplo, modificar taxação de lucros e dividendos, que hoje, repito, é isenta, só isenta no Brasil e na Estônia, entre as grandes economias, mas proposta ainda não chegou. Professor, como é que fica o espaço fiscal para fazer esses ajustes que estão colocados? O senhor mesmo começa a sua fala falando que fizemos a opção por respeitar o teto de gastos. Essa opção está realmente muito clara? Tem gente que fala em fazer um furo, em flexibilizar um pouco, diante, inclusive, do que vivemos no último ano por conta da pandemia. Essa é uma discussão fechada? E a ampliação das receitas, indo para o andar acima, para os 0,3% mais ricos, que são pouquíssimos tributados no Brasil, é algo que tem viabilidade política ainda esse ano ou no começo do ano que vem? Bom, veja, nós vamos partir de um princípio. O princípio de que existe uma lei constitucional, ou seja, não é uma lei ordinária, é uma regra constitucional em que diz que o Brasil não pode gastar mais do que o seu teto. Ponto. Para a gente desrespeitar o limite de teto de gastos, a gente vai ter que mudar a Constituição. Ou seja, está na linha, está no horizonte essa possibilidade? Eu penso que não está. Portanto, nós vamos trabalhar com o que nós temos hoje. E o que nós temos hoje é uma regra que diz que o orçamento vai ficar nesse limite e as despesas inerentes aos gastos terão que ser discutidas dentro do Congresso, já que o governo enviou a sua proposta. Então, se o Congresso achar que determinada prioridade deverá ter mais recursos do que é outra prioridade, essa discussão vai ser estabelecida e nós vamos chegar a um consenso. Agora, na minha opinião, e o deputado Reginaldo Lopes, eu até fico feliz com a posição dele de também pensar que devamos todos, até ele como economista disse isso, respeitar o teto de gasto, nós vamos ter que estabelecer a discussão da reforma tributária. E essa discussão já está na Casa, na Câmara, no Senado, e vai ser, sim, uma prioridade, porque se nós hoje temos problema de fonte de receita, nós temos que discutir se vai ter aumento do imposto, como se sugere aí, aumento da taxação das grandes fortunas. A maioria dos países que taxaram as grandes fortunas teve fuga de capital porque as pessoas transferem os seus recursos para outros locais, outros estados, outros países, onde não existe essa taxação. A Europa claramente vivenciou isso. Então, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes, no intuito de tributar, nós vamos ter diminuição da base dos contribuintes. Por outro lado, o momento é propício porque a reforma tributária já está em discussão no Congresso e nós vamos ter que discutir se a sociedade aceita aumento de impostos ou corte de despesas. Essa discussão também é extremamente democrática. E nós vamos sentir, se os empresários, se os trabalhadores, se os contribuintes querem aumentar mais recursos do bolso deles para o governo, fazer os gastos, tanto da despesa quanto do investimento. Se a sociedade achar que não deva, nós vamos ter que cortar dentro do que existe hoje, como, por exemplo, está se tratando também da reforma administrativa. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, está fazendo a sua reforma administrativa. O governo acabou de enviar a sua reforma administrativa, que vai ter, sim, benefícios para o conjunto do país, mas vai ter, de certa forma, para os novos servidores públicos que ingressarem nos poderes da República e dos estados e municípios, uma diferenciação em relação aos que estarão já, a partir da aprovação da reforma administrativa, com outras condições, condições até mais favoráveis. Mas essa discussão também terá que ser tratada. Ou seja, para que a gente possa modificar a peça orçamentária que foi enviada pelo governo executivo, nós vamos ter que discutir caminhos, alternativas. Por exemplo, hoje não tem alternativa a não ser aumentar uma fonte de despesa, cancelando outra. Eu quero dizer que, no caso da Bolsa Família, cresceram mais 2 milhões e tantas famílias, e já está previsto no orçamento esse crescimento para o próximo ano. O valor foi acrescido com esses 2 milhões, como também, na parte da educação, já foi prevista o novo FUNDEF. Os recursos adicionais do governo federal para o novo FUNDEF, que foi aprovado por todos nós, o novo FUNDEF, já está previsto também no orçamento. Ou seja, houve essa previsão desse gasto adicional. Nós estamos vivenciando um momento de pandemia que o déficit está escrito, já veio na proposta original, mais de 800 bilhões de reais. Essa conta terá que ser paga em algum momento. Então, nós temos que discutir o orçamento de guerra, que foi em função do estado de calamidade. Nós temos hoje já a regra de ouro quebrada em quase 454 milhões, 453 bilhões de reais, pelo terceiro ano consecutivo, e nós vamos ter que ter um orçamento deficitário. A previsão é até 2024 ou 2025, se nós não fizermos as reformas, principalmente tributária e administrativa. Aumento de imposto tem que ser discutido com a sociedade, se ela aceita, se ela deseja. E isso eu acho que é democrático e é possível. Porém, eu insisto em dizer, o orçamento desse ano não tem muita margem para expansão, mas se nós quisermos priorizar determinada ação, determinado programa, tem problema. A gente aumenta determinados recursos que estão hoje alocados originalmente pelo governo em tal valor, cancelamos outros e adicionamos o que achamos que é conveniente. Agora, não dá para mexer sem indicar a fonte. Penso que, desde quando o Congresso Nacional passou a adotar a impositividade do orçamento, seja nas emendas individuais, nas emendas de bancada e alguma de comissão, nós agora temos que começar a adotar essa mesma postura. Quando a gente põe a impositividade determinada de despesa, nós temos que alocar a receita correspondente. E se tivermos de mexer em qualquer uma delas, nós temos que indicar a fonte. A impositividade pressupõe isso e a responsabilidade também. Perfeito. Deputado Cláudio Cajado, vou passar a palavra agora para o deputado Reginaldo Lopes fechar, já que comecei com o senhor, mas pedindo para o deputado Reginaldo Lopes dar uma encurtadinha, porque o nosso tempo já estourou, e pergunto ao deputado Reginaldo Lopes se a única possibilidade de flexibilização, pelo que a gente está vendo, já que o deputado Cláudio Cajado, falando em nome do governo, disse que não vai ter flexibilização do teto de gastos, é ter decreto de calamidade também para 2021. Se o decreto de calamidade vier, o senhor acredita que o PT apoia, as oposições apoiam? Olha, eu apostaria em três caminhos, porque os liberais, ultraliberais, Paulo Guedes, têm dito que tem compromisso com a responsabilidade fiscal, mas, na prática, nós estamos acumulando superávit primário. Nós vamos chegar em uma década, depois de 2014, de déficit primário. É bom dizer que, de 2003 a 2013, com o presidente Lula, nós ficamos dez anos de superávit primário, mais de um trilhão. O que eu quero dizer? Nós vamos enfrentar o problema do colapso dos serviços públicos, porque nós estamos em uma quebradeira geral da União dos Estados e Municípios. A minha proposta é a seguinte, nós temos três caminhos. Primeiro, temos que rever, sim, os incentivos fiscais, creditícios e tributários. Nós temos que rever. Não dá para ser um incentivo desse tamanho, pelo menos pela metade. A segunda questão, nós temos que deslocar. Eu não estou propondo aumento de carga tributária, eu estou propondo deslocamento da carga tributária. É muito diferente. Não dá para cobrar de quem faz a economia crescer, que são os consumidores, as pessoas mais vulneráveis, quem ganha menos. Tem que cobrar dos super ricos. Os ricos não pagam imposto no país. E terceiro, combater a economia subterrânea. Nós temos um trilhão e meio de economia subterrânea, que numa média de 30% de carga tributária dá 500 bilhões de arrecadação. Então, nós temos três caminhos para ter um país com responsabilidade fiscal, mas com sustentabilidade. Agora, é evidente que para 2021, eu não sei qual é o jogo do governo. O governo tem que dizer para a sociedade com clareza. porque ele acredita que é possível sair de quase 70 milhões de brasileiros e brasileiras que estão recebendo auxílio financeiro de 600 reais para 15 milhões de brasileiros recebendo auxílio Bolsa Família de apenas 200 reais. Será que o país não vai entrar em convulsão social, não terá saques ao supermercado? Como que fica isso? Então, qual é o caminho? Ou é um decreto novo de calamidade, ou, então, uma flexibilização na questão da PEC de controle dos gastos. Perfeito. Agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Reginaldo Lopes, pela sua participação, deputado Paulo Cajado também. E agradeço especialmente a você que nos acompanhou aqui pelo Câmara Debate. Você viu que o assunto não acabou, porque acabou foi o tempo, mas você vai ter a cobertura da proposta orçamentária e de todos esses debates envolvendo um novo programa social, e flexibilização teto de gastos, acompanhando a TV Câmara, a Rádio Câmara, nossas mídias sociais. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima edição do Câmara Debate. Obrigado.